É a real que ninguém fala e poucas pessoas têm coragem de falar. Vamos lá, mais uma aula. Peraí, deixa eu mostrar aqui que mandaram no grupo dos membros o Filho de Deus, que já mandaram aqui as montagens. Vai falando aí que eu vou achar. Porque a real, Jonathan, que punheta é muito melhor que sexo. Essa é a verdade. Por que bate esse arrependimento? Porque na hora a pessoa fala, pô, se eu tivesse me masturbado, eu estaria muito mais de boa. Porque é muito melhor que sexo, pro homem, pelo menos, pro homem. Porque o homem tem aquela responsabilidade. Pô, será que eu vou ir bem? Pô, será que vai demorar muito? Vai ser rápido? Nossa, se for rápido, a menina vai ficar feliz. Insegurança. Você transa pensando em outras coisas. Pensando, quem eu vou votar na eleição? Pra não votar rápido? Pra dar as broxadas? Pensa na Marina Silva de top. Vai pensando em um bagulho assim que, pra você não gostar. O cara não, eu tô lá. Acertei, acertei a função. Você fica transando o tempo inteiro pensando em qualquer coisa, mais ou menos no sexo pra não, pra sua performance ser ok. Na punheta não. Na punheta você tá ali, feliz da vida. É, blá blá blá, vai do seu jeito. E é a melhor coisa do mundo, que pouca gente tem coragem de assumir, mas fica aqui o registro. Qualquer cientista que estudou um pouquinho vai concordar comigo. Punheta é muito melhor que sexo. E na verdade atrapalha o sexo, sabia? Porque a pessoa começa a se acostumar, é negócio de pressão e tal. Não, e punheta. Aí você tem a pressão. E outra. Aí depois vai fazer com a pessoa que não tem a mesma pressão. Por isso tem cara que tenha recolhão precoce, ou retardado, ou não consegue, ou proxa. As melhores decisões da vida são tomadas depois de uma boa punheta. Você tem uma coisa muito importante pra decidir. Conselho, bate uma punheta antes. Porque aí você vai, você não vai ter mais, você vai conseguir concentrar naquele, no que você precisa estar sabendo ali, no que você precisa decidir. É muito melhor. O Putin deve estar, mano, assim, uns 5 anos sem transar. Sem fazer nada. Não tá batendo punheta. Aí não bate punheta, não goza, tá atacando os outros países. Jogando bomba nos países dos outros. E só deve fazer a última teoria. Se ele tivesse, mano, se chegasse só, ele batesse uma punheta, o mundo seria um lugar muito melhor. Isso é uma frase do Cortella ainda. Rapaz, nossa. Quatro palestras. Ele falou mesmo? Não. Mas eu sou praticamente o Cortella brasileiro. Poderia falar. Mas agora, uma outra coisa também que é interessante. A gente fala, até no meio cristão, o sexo é bom, é criado por Deus, velho. Não é criado pelo diabo, é criado por Deus. Mas do jeito certo. Mas criou depois de uma punheta. Ai, mano. Porque ele falou, como eu posso criar uma coisa muito legal? Vou bater uma antes. Ele bateu uma antes. Ele deu uma boa gozada. Com a mente livre, ele criou o sexo. Ele bateu seis e descansou nos sete dias. Mas, ó. Fala um negócio pra você. O lance do sexo também, como uma das justificativas pra não fazer antes da hora certa. O sexo camufla caráter. Por isso que eu falei, depende do que você quer. Você quer pegar geral. Essa é a tua vida. Pai, você quer da tua vida. Não, eu sou alguém que quero agradar a Deus. Eu tenho uma vida com Deus. O sexo camufla caráter. Vou te explicar. Quero casar com fulana. Vai, aqui. Tá, a moça aqui. Marcela. Marcela, eu quero conhecê-la. Quero casar com ela. O sexo vai camuflar o caráter. Não vou ver quem ela é de verdade. Porque, tipo, mano. Ela é uma mulher que tratou mal o povo na rua. O garçom, ela gritou com ele. Atendeu o telefone do pai da mãe. Mentiu. Mas na hora que a gente dá uns pega, velho. Meu Deus, eu esqueço tudo. Deixou de um jeito que, meu, eu quero essa mulher pra mim. Camufla. Agora você vai saber se é amor de verdade. Você é uma pessoa que vai passar a festa da vida. Repito. Se é o que você quer. Quero casar, quero ter um plano de vida. Quero ter um projeto de vida. Quero agradar a Deus. Você vai pensar dessa forma. E foi dessa forma que eu namorei. Conhecendo ela quem é de verdade. Ela quem sou eu de verdade. E tem até uma linha de cristianismo que fala corte. Que nem beijo dá. Não conseguiria. Eu não conseguiria. Tem várias pessoas que casaram e deram o primeiro beijo no altar. Eu não conseguiria. Não conseguiria. E tem gente que fala assim, ah, mas e sexo? Você vai transar só na lua de mel? Vai que não encaixa. Vai que não bate. Meu amigo, eu confio em Deus que vai fazer encaixar. Que vai dar certo. Então é confiança em Deus. Depois de oito meses sem nada, nossa, encaixa até... Meu amigo. Tem buraco na parede. Me chama de Lego, que eu encargo fácil. Tu vai achar Lego no Playmobil, né? Mas fica o desafio pra você, gente. Você que tá às vezes falando assim, caraca, eu tenho realmente essa incongruência com o namorado. Tenho esse negócio. Você, você falou que você não é casado até hoje. Não. Então. Vamos supor que eu não tivesse tido. Você talvez não pensaria? Você ama essa mulher. Você fala, caraca, ela é a mulher da minha vida. E um dia ela falou assim... Se eu não tivesse transado com ela, eu teria casado? Mas talvez até transou. Mas daí um momento ela falou assim... Eu fui na igreja e cara, Deus falou pra eu fechar a perna. E você fala assim... Tá bom, então eu vou terminar com você. Você vai viajar. Você vai fazer show em Osasco. Vai fazer show em Barueri. Vai fazer show no Rio de Janeiro. E você fala, caraca, eu tô com falta daquela mulher. Comecei a sentir falta. Você ia casar e ia chorar igual esse homem no casamento dele. Essa lição não se aplica a mim, porque eu tenho uma vantagem, assim, que eu nem consigo provar pras pessoas, mas é uma coisa assim que eu... Cara, eu sou... Eu me dou tão bem com a punheta. Eu bato tão bem com a punheta. Bate mesmo. Cara, eu estou... Pra mim... É um bagulho. Não, o Guima já viu eu me masturbando. Bara vez aqui que ele chega aqui... Mas o programa começa. Chega aqui sem avisar. Cara, eu me dou tão bem com a punheta. Por isso que eu acho que a punheta é melhor que sexo. No fim das contas é melhor. Mas e o companheiro disso na sua mulher? Você já sentiu falta dela? Nossa, muita. É isso, cara. O casar não é o certo. Não, mas eu fico zoando fazendo... Tem que comer mesmo, assim, porque eu gosto muito da vida de casado. Acho legal ter uma companheira. Eu curto, tá ligado? Tem quantos anos de casado? São 12 anos. Estou 12 anos com a minha amiga e estamos casados sei lá quantos. 5, 6, 7, quem se importa. Muito tempo junto. Mas o lance que eu acho que realmente o problema do... Resolver o problema do mundo tá muito mais fácil. Você tá na sua casa hoje cheia de BO. Você tá estressado, você quer bater em alguém. Mano, se masturba antes de qualquer coisa. Vamos lançar a campanha. Punhetaço. 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 Todo mundo na Paulista. Todo mundo na Paulista. Todo mundo mandando... Bater panela, bater punheta. Todo mundo, as minas, na ciririca, no prédio. Os caras se masturba. Só dou um conselho. Não fica no hall, né? Porque pode cair uns bagulhos que vai achar que é pombo. Evita no terra. Pode os pombo até um pombo. Leva o guarda-chuva. Hein, ó? Não fica. O punhetaço vai salvar a humanidade. Vai. E no Rio Grande do Sul vai ter um fazendo pro outro. É. Broderagem. Aí é até melhor, né? É, a broderagem. É, a broderagem.